Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal do ExplicaE, a essa aula de Ciências Humanas, essa aula de Geografia, com esse professor que vos fala, eu sou Gil Vieira, sou professor de Geografia aqui do ExplicaE, e saiba que pra gente é uma enorme satisfação ter você aqui conosco, beleza? Nós vamos responder essa questão do Enem 2023, só que de segunda aplicação, hein? A prova PPL, não é? A prova para as pessoas privadas de liberdade. Então a gente vai responder essa questão de segunda aplicação com você agora, tá? Vamos fazer a resolução dessa questão, beleza? Só gostaria de fazer um pedido, tá? Antes de continuar com esse vídeo, por favor, se inscreve aí no nosso canal agora, vai. Se inscreve, se inscreve. Isso fortalece o nosso canal, tá bom? Isso ajuda o canal forte a continuar distribuindo conteúdo para mais pessoas nesse Brasil, tá bom? Bom, agora eu vou fazer a resolução dessa questão com você, fechou? Eu vou fazer a leitura do texto, a gente vai ler o comando, depois o anunciado, mas vamos comentando, vamos resolvendo de verdade a questão, beleza? Uma missão internacional de investigação em setembro de 2017 documentou os impactos sociais, tá? Os impactos sociais foram documentados, olha. Causados pela expansão do agronegócio, expansão do agronegócio e pela especulação de terras na região do Mato Piba, em sete comunidades no sul do Piauí. Os resultados mostram que a população sofre com graves consequências, então a população está sofrendo, tá? Graves consequências do desmatamento, que traz como impacto a perda da biodiversidade, a contaminação generalizada do solo, isso também da água e do gado por agrotóxicos, beleza? Então, o texto está trazendo o assunto, obviamente, que é este, o espaço rural. Então, o texto exige conhecimento sobre o espaço rural, certo? Só lembrando que o espaço rural é conteúdo da competência 4 das ciências humanas, avanços técnicos e tecnológicos nos sistemas produtivos. Lembrando que este assunto, a agricultura, é o assunto mais recorrente, tá? Na história das provas do Enem. Nós temos isso aqui no nosso manual. Nós temos no manual de sobrevivência, nós temos no guia do vestibulando, essa informação para você, tá? O guia do vestibulando do ExplicaE, ele traz estatísticas, tá? Ele traz uma orientação, a gente chama de manual de sobrevivência, o nosso livro, o nosso caderno de questões, separada por assuntos, né? E com toda a orientação para você desempenhar muito bem na prova do Enem. Lá, nós temos o peso que este assunto tem na história das provas do Enem. É o assunto mais cobrado, com 92 questões, o espaço rural, onde está, obviamente, a agricultura. Beleza? Bom, aqui exige conhecimento acerca da expansão da fronteira agrícola, não é? Só para lembrar, a região aí trabalhada é a região do Mato Opiba. Região do Mato Opiba. Vou fazer aqui uma ilustração, vou dizer que isso aqui é o mapa do Brasil, beleza? É o mapa do Brasil aqui, tá bom? E se não for, vai virar, ok? Então, aqui é o mapa do Brasil, ó. Tá, Gil, aqui, tá fazendo... Opa! Ó, 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 ó. Tá saindo, hein? Tá saindo. Pronto. Então, imagina que isso aqui é o mapa do Brasil, e aí nós temos a região destacada, que é a região do Mato Opiba, a chamada nova fronteira, ou a última fronteira agrícola do Brasil. Gil, onde está o Mato Opiba? O Mato Opiba está aqui, ó. Essa é a região conhecida como Mato Opiba, beleza? É isso aqui, ó. É a região do Mato Opiba. Isso aqui representa o norte e nordeste. Então, Mato Opiba é uma fronteira agrícola do norte e nordeste. Fronteira, ó, tô escrevendo aqui, fronteira agrícola, fronteira agrícola do norte e do nordeste. Norte e nordeste, tá? Isso é o Mato Opiba. Essa fronteira agrícola do norte e nordeste envolve o Maranhão, MA de Maranhão, beleza? O TO do estado do Tocantins, que é o estado da região norte, por isso é norte-nordeste, tá? Mato Opiba. O PI do Piauí, que é justamente o que o texto está trazendo, as consequências para as comunidades do sul do Piauí e o BA da Bahia. Esse é o Mato Opiba, certo? Sul do Maranhão, leste do Tocantins, sul do Piauí e o oeste baiano. Então, o oeste baiano com o leste do Tocantins, o sul do Piauí e o sul do Maranhão fazem parte do Mato Opiba. É uma área de muita representação do poderoso agronegócio. Aí você tem o negócio, o negócio agrícola altamente capitalizado, voltado logicamente para a lógica do grande mercado, beleza? Que é, obviamente, o lucro, que é a exportação. O agronegócio aí se representa, sobretudo, através de grãos, como a soja, certo? Como milho, soja, milho, mas também com o cultivo de algodão. Cultivo de algodão, uma agricultura de tecnologias inovadoras, uma agricultura altamente produtiva, altamente rentável, que, obviamente, está diretamente, como disse, associado à complexa lógica do mercado. Mas o texto está trazendo os impactos causados por essa agricultura tecnológica, essa agricultura mercadológica implementada hoje na região do Mato Opiba. E diz que isso traz consequências, consequências socioambientais, porque está afetando muito a vida das comunidades. Ele fala assim, sete comunidades estão sendo impactadas pelo agronegócio por essa especulação de terras, uma vez que as terras aí passam a ter um valor considerável, não é? Os resultados mostram que a população sofre, a população está sofrendo, olha aqui, que a população sofre graves consequências do desmatamento que aí ocorre. Desmatamento de qual bioma, Gil? Qual bioma está sendo desmatado, não é? Qual é o bioma que, logicamente, vem sendo desmatado? Desmatado, é o cerrado. O bioma do Mato Opiba, o bioma impactado com a expansão dessa fronteira agrícola, é o cerrado. Diz que isso afeta a biodiversidade, perda de biodiversidade, contamina o solo, contamina a água e contamina o gado por uso de agrotóxicos. É isso que a questão está dizendo. Beleza? E aí o comando tem o seguinte, os impactos socioambientais, nós temos impactos ambientais e impactos sociais para a comunidade, descritos no texto provocam, provoca a adoção de cultivos irrigados, então, os impactos socioambientais provocam a adoção, não, os cultivos irrigados, eles são usados, obviamente, para incrementar a produção, não é? Esse é o impacto para aumentar a produção. Qual é o impacto causado por essa atividade do agronegócio e por essa especulação de terras na região? Letra B, ampliação da agricultura familiar? Não, a agricultura familiar está sendo impactada. Ela está sendo impactada. Letra C, fragilização das comunidades locais? É isso. Fragilização do camponês. Fragilização do campesinato, não é? O campesinato vem sendo fragilizado. Adoro o camponês, o pequeno produtor rural. As pessoas que vivem aí estão sendo muito impactadas por esse desmatamento. É isso que o texto está dizendo. Diversificação da produtividade agrícola. Isso é uma característica do espaço agrário. Neste caso, é uma área de monocultura, não é nem diversificação, é uma área de monocultura. Desapropriação de áreas improdutivas. Isso aqui seria, logicamente, a implementação de uma reforma agrária. Isso aqui seria a implementação de uma reforma agrária. Isso aqui é o início de uma reforma agrária. Desapropriar uma terra produtiva. O texto, em nenhum momento, está falando sobre reforma agrária. Beleza? Portanto, o gabarito é a letra C. As comunidades estão sendo fragilizadas. O campesinato está sendo fragilizado com a expansão do desmatamento causado pelo agronegócio, por essa especulação de terras na região do Mato Opiba. É isso que o texto traz. Fechou? É isso. Se você gostou dessa resolução, bom, deixa seu like. Deixa seu like aí. Comenta nesse vídeo. Se engaja, velho. Comenta nesse vídeo. Isso é muito importante pra gente. Beleza? E compartilha. Faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Tá bom? Forte abraço. Até.